Fala aí galerinha desse vídeo na área Hoje eu vou estar trazendo pra vocês aqui Um novo item que vai entrar no Gol Vamos fazer alguns vídeos também Falando sobre os prisioneiros parafusos Vai ser vídeos bem intuitivos aí E espero que vocês gostem Bom galera, eu quero pedir pra vocês também Antes de mais nada, se inscrever no canal Deixar o seu like se gostar aqui da informação Sempre ativar o sininho aí Pra toda vez que aparecer um vídeo novo aqui no canal Você receba o alerta E vamos que vamos, beleza? Vamos lá, pra mostrar pra vocês aqui Falar um pouquinho sobre os prisioneiros forjados Da Rico Performance Procurando peças para o seu carro aspirado e turbo Unico Performance Link na descrição Procurando embreagem especial para o seu projeto Displatec embreagem especiais Link na descrição Então esse aqui é o prisioneiro forjado Ele vem com uma porca aqui bruta Bem diferente do meu anterior Arruela Vem com a rosca nas duas pontas Por isso é categorizado como prisioneiro Aqui é uma rosca M11 por 1,5 Que é o que vai no bloco Essa aqui de cima eu não consegui distinguir Mas acho que ela é em polegada Se eu conseguir alguma informação sobre ela Eu vou botar aí no vídeo Vou mostrar pra vocês A rosca é bem longa Normalmente essa rosca todinha aqui Ela entra toda pra dentro do bloco Só fica só Essa partezinha aqui Pra cima Uma das coisas que eu notei aqui Que eu não curti muito É o fato do seguinte Eles já estão começando a oxidar Mal quando eu tirei Mal tirei da embalagem Já começaram a oxidar Achava que pelo menos Eles deveriam vir Com um óleozinho Pra evitar que isso aconteça Eu até vi aqui pensando Que talvez o meu amigo Tivesse tirado Mas não Nenhum resquício Nem no saquinho aqui Ele não tem nenhum resquício De óleo Então Vai aí uma dica aí pessoal Eu não sei se é o recomendado Ou não é Enfim Mas eu acho que poderia vir com óleo Só pra evitar que isso aconteça Pra instalação ele lá no bloco também A gente tem que ter algumas ferramentinhas também Não muito usuais aí Que a gente tem costume Ainda mais pra gente assim Que é um pouco mais robista Que é uma chave Allen aí 316 É uma chave Allen que você tem que ter Pra poder colocar O prisioneiro no bloco Justamente ele tem aqui ó Furinho aqui ó Pra Allen 316 Pra você posicionar e torquear O prisioneiro primeiramente no bloco Um soquete 5 oitavos Tá? Pra você dar o torque Na porca Tá? Um soquete 16 também dá Tá galera? Só que ele fica com muita folga Então não é muito legal não Esse de 5 oitavos aqui Ele fica com quase zero folga Fica bem justinho É o ideal Também são parafusos aí Que não esticam Tá? Isso é o legal de usar Parafusos forjados O lance Dos parafusos originais No caso aqui Desculpem Eu falei parafusos Mas são Prisioneiros Mas a questão do parafuso original Ele é feito para deformar no bloco Por isso que muitas das vezes Não é legal você usar mais de uma vez É só você usar uma vez Tirou Precisou tirar o cabeçote Descarta aquele parafuso E compra novo Porque as vezes nunca dá o torque certinho Quando você vai usar ele pela segunda ou terceira vez E tem até mecânico que não dá garantia do serviço por causa disso também Porque as vezes o cliente não quer trocar O principal motivo aqui que eu vou estar usando outro prisioneiro É justamente esse aqui Esse aqui é o que estava no carro Esse aqui é o novo Notaram a diferença? Então esse principal motivo Que eu acabei descobrindo Que o prisioneiro forjado antigo Ele não é o correto para o meu carro Aqui ele tem algumas informações Dos prisioneiros Tamanho A aplicação e tudo mais E aqui também está O torque máximo que é admissível nele É de 11,5 kg Tá? Então aqui o recomendado é torque até 10 Então aqui ele já vem falando também O quanto de torque As ferramentas que tem que utilizar Tudo na informação na embalagem aí Da fabricante E é isso aí que eu queria mostrar para vocês aqui O novo que vai fazer parte Justamente como mostrei anteriormente Só vai ser trocado pelo caso do tamanho Coisa que a gente vai falar disso também em outro vídeo Tamanhos de prisioneiros E tamanhos de parafusos de cabeçote Diferentes aí para AP Então galera É isso que eu queria mostrar para vocês Tomara que vocês tenham gostado aqui Da informação técnica Que eu tenho passado aqui para vocês E é isso aí Beleza? Qualquer dúvida já sabe Deixa aí no comentário aí Que o DC sempre está respondendo aí As perguntas Sempre E é isso aí galera Valeu Tamo junto E aquele abraço E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá.